O que que, pra você, João, até começando contigo, tem esse papel do Dado, essa importância que o Dado Cavalcante trouxe, não, que o Pintado trouxe pra essa equipe poder dar a volta por cima na competição e conquistar essa permanência e esse acesso tão importantes? Cara, eu vejo que o Pintado foi peça fundamental nessa mudança da portuguesa, acho que ninguém discorda disso, porque foi uma mudança, de fato, da água pro vinho, não só em termos de resultado, que nós começamos a conseguir alcançar, como também do estilo de jogo. Então, não dá pra dizer que ter alcançado os resultados não foi consequência direta das mudanças táticas que o Pintado implementou. Então, eu iria por dois caminhos. Primeiro, a parte tática, a gente mudou de um futebol propositivo pra um futebol mais reativo, que se preocupa, em primeiro lugar, com a defesa, em aproveitar espaços de contra-ataque, o que é totalmente oposto ao que pregava e acreditava o Dado Cavalcante, né, que era um treinador que visava muito ter a posse de bola, sempre sair jogando com passes curtos e tudo mais, o que pra esse elenco não vinha funcionando muito bem em termos de resultado. Então, essa mudança, eu acho que foi a principal de todas, foi adequar o estilo de jogo àquilo que poderia se extrair de melhor dos jogadores que a comissão técnica tinha em mãos. Então, eu diria que até uma certa humildade de reconhecer as limitações da equipe e jogar de uma forma mais adequada aos nomes que tinha ali no plantel. Mas, em segundo lugar também, eu acho que a experiência do Pintado trouxe um fator motivacional, um efeito psicológico nesse elenco, que foi muito importante. Consegui extrair ao máximo também, em termos de entrega, de vontade e até de confiança desses jogadores. O Dado na coletiva pós-jogo, agora contra o Mirasol, citou a pressão que ele teve que enfrentar durante essa semana, durante os treinamentos, a preparação para o jogo, que foi uma pressão muito grande, que a gente sabe que na portuguesa existe mesmo, quando os resultados não vêm. E ele teve que usar a experiência dele, o fato de já ser um cara com muitas cicatrizes no futebol, já ser um cara calejado e tudo mais, ele teve que suportar esse ambiente e fazer com que os jogadores, de certa forma, ficassem blindados e 100% focados ali no que eles tinham que fazer, no objetivo deles dentro da partida. Talvez um técnico mais inexperiente, num momento conturbado como esse, não conseguisse fazer com que os jogadores entregassem o máximo dentro de campo. E aí a gente veria, por exemplo, o nervosismo. O ano passado mesmo, a gente viu os jogadores da portuguesa brigando entre si, até durante as partidas, né? Teve uma partida no Canindé, se eu não me engano, contra o São Bento, que ficou bem claro isso. Então, o pintado, ele conseguiu evitar tudo isso, né? Então, o fator da experiência dele e como isso afetou psicologicamente o grupo, eu acho que tem que ser muito levado em consideração, apesar do principal, como eu disse, ser as mudanças táticas que o treinador conseguiu implementar.